Amigos e amigas do canal, bom dia. Vou mostrar agora aqui para vocês a minha erva cidreira. São as folhas da erva cidreira. Eu quero falar dessa erva cidreira hoje para vocês, porque é muito importante. É uma erva cidreira que é conhecida aí como erva cidreira brava ou erva cidreira do campo. É um pé maior, é uma árvore. E eu colhi isso aqui no campo. Isso aqui é lá do Cajari. Eu sempre tenho essa erva cidreira porque eu boto as folhas aqui para secar e vou utilizando. Eu acredito que ela tem propriedades mais interessantes do que a outra erva cidreira, porque ela é mais forte. A gente sente o efeito melhor dela. Aí pode ser utilizada aí com sucesso aí como calmante para dar tranquilidade aí para as pessoas, dormir bem. Ela também é utilizada aí para o chá, né? Para quem tem algum problema renal. Também é bom tomar essa erva cidreira. E várias enfermidades. Ela auxilia aí na diminuição dos gases, alívio nas cólicas, tosse, dores de cabeça para função digestiva. Então é muito bom tomar essa erva cidreira aí de vez em quando. Tem gente que utiliza aí o chá para utilizar em substituição aí o café. É bom também para a pessoa não tomar muito café, porque a gente sabe que tudo com exagero não faz bem. Então, de vez em quando, em vez de tomar o café, toma o chá da erva cidreira aí com torrada ou com pão, porque ela vai auxiliar aí nesses problemas aí, ó. Problemas aí no sistema urinário, problema renal, digestivo. E é ótimo para combater aí o estresse. Ela é uma erva aí que tem efeito calmante, antidepressivo. Então, muito bom. Então, eu quero mostrar para vocês aqui as folhas da erva cidreira no campo. É diferente dessa erva cidreira menor que a gente planta em vaso. Essa aqui é uma árvore e ela tem propriedades aí igual a outra erva cidreira, mas eu acho que ela é muito mais concentrada, muito mais forte do que a outra erva cidreira. Então, se você conhece alguma aí, algum uso aí da erva cidreira do campo, erva cidreira brava, você coloca aí nos comentários, curta o nosso vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos ajude aí a alavancar aí o nosso canal.